Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal de CPGames, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal galera, estamos aqui mano com um jogo em estilo GTA mano, mais aqui mano, é 5 play, 1 server, beleza mano, e aqui é vários server para você estar jogando um mapa muito grande galera, um mapa imenso pô, você está jogando e eu achei o jogo aí da hora mano, muito show aí mano, ele já tem lançado aí já tem um tempo já mano, mas o jogo é top demais galera, aqui galera, você pode estar comprando aí o carro aqui ó galera, beleza, tem vários carros aí para você estar comprando, pode estar até comprando o carro da polícia aí ó, cadê o carro, aqui o carro da polícia, beleza, e aqui você tem como mudar aqui os caracteres, comprar as copas, as chapas, papel, óculos, várias coisas aí galera, beleza, e aqui tem como você botar o nick aqui, vou ter que lcplaygames, dá um ok aqui, beleza, tem como voltar, tem como você comprar arma aqui galera, tem pistola, usem e AK-47, tem bomba galera, beleza, então deixa eu voltar, vamos entrar no jogo galera, que é isso que importa, beleza, e o modo de jogo aqui galera, lembrando aí tem um modo online, tem como você fazer missão, missão você ganha dinheiro, beleza, mas não se preocupe galera, vou estar deixando aí um site aí, para você estar baixando um jogo com dinheiro infinito e diamante, galera, como você vai ganhar o dinheiro, você vai indo comprando as coisas, você vai indo ganhando dinheiro, dinheiro e mais e mais, cada coisa que você compra, você vai ganhando dinheiro, beleza, beleza, e aqui tem um modo online, e aqui tem um modo missão que tem single play e outros aí, beleza, eu não vou fazer aqui não, eu quero jogar mano, vamos para o server aqui galera, aqui eu sempre entro aqui no server 4 ou 5, e aí fica atualizando toda hora, tá vendo galera, tá atualizando, vamos esperar aqui entrar no 4 ou 5, opa, 5 liberou, galera, consegui entrar aqui num jogo aqui, num server, eu acho que foi 5 mano, se eu não me engano, porque lá eu tentei entrar lá e tava dando um erro, tava sem toda hora, mas consegui ir, galera, vou estar pegando meu carro aqui, ó, você vem aqui nesse, na parte inferior de baixo aqui, beleza, aqui vai ter um carrinho com a estrela atrás do carro, aí você aperta, opa, você aperta, e aqui você tem os seus carros, você pode estar comprando, beleza, que eu vou chamar esse carros aqui, e apertar aqui, e apertar em novo, que é 25 de diamante, que aí chega na hora, ó, beleza, já chegou aqui, vamos pegar nosso carrinho aqui, vamos dar um rolê, né, vamos dar um rolêzinho pela cidade, galera, eu vou estar mostrando aqui o mapa, um mapa imenso galera, aqui, olha o tamanho desse mapa, é muito grande galera, e é muito play, ó, é sem play nenhum server só, galera, e é bastante server aí, então vambora dar um rolê, né, e aqui tem como ser, opa, deixa eu sair daqui, senão o cara me mata, tem como me matar, galera, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar o, deixa eu ver se tá com som, que eu não tô escutando o jogo, galera, eu tô fazendo vídeo, mas eu não tô escutando o jogo, deixa eu tirar o som aqui, beleza, pronto, aí, vambora, vamos dar um rolê aqui na cidade, galera, de boa aí, só um rolêzinho, carro, corre esse carro, tem como você botar nitro também, galera, ó, vou botar um nitro aqui, aí, ó, e caramba, nitro pra caramba, vamos lá, nitro, cara, galera, o jogo é muito bacana, muito bom mesmo, gostei demais de jogar esse jogo, curti demais, e é bastante play aí no mapa, e aqui tem o chat, galera, os pessoal que tá falando aqui tudo, não é brasileiro, mas tem brasileiro, galera, fica mais brasileiro, não serve o 4, 5, assim, mas eu acho que é mais no 4 que fica mais brasileiro, beleza, aí vocês pode tá entrando lá, que ele vai tá lá falando com você lá, beleza, vamos lá, olha aqui, vamos parar aqui no posto, tá, tá dando mais travado, porque eu tô gravando, galera, pronto, galera, paramos aqui no posto, vamos tá descendo aqui do carro, beleza, descemos aqui do carro, e aqui, galera, você aperta aqui nessa bolinha aqui de cima, de baixo do mapa, você pode tá botando uma arma aí na sua mão, ó, pode começar a meter bala em todo mundo aí, quem passar aqui, você pode meter bala, ó, nós tira aqui, ó, ó, carinho, só ali, boa, então, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, se vocês gostaram, deixa seu like, se inscrever aí no canal, se não for inscrito, falou, fui, e até o próximo vídeo aí, galera, tchau, 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 tchau